O nosso cérebro é organizado, olha isso, o nosso cérebro é organizado para agir de acordo com o que prevemos que acontecerá em seguida, algo que os psicólogos chamam de teoria das expectativas. Está entendendo por que o cara que fica assim, ah, eu sou muito burro, eu não consigo estudar, eu não consigo aprender? É um fato psicológico isso, não tem nada de misterioso, se é isso que ele acha, é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer. Olha só, a expectativa de um evento, lê esse trecho aqui, a expectativa de um evento aciona o mesmo conjunto complexo de neurônios como se o evento estivesse realmente ocorrendo, levando a um efeito dominó de eventos no sistema nervoso, que por sua vez leva a toda uma série de consequências no mundo físico. Vocês entenderam isso, cara? A expectativa dele é de realmente não aprender. Se a tua expectativa realmente é de não aprender, porque você acredita, sem sombra de dúvidas, que você é burro, que você é incapaz de chegar a um determinado resultado, cara, esses são os neurônios que estão sendo disparados no seu cérebro. Neurônios, a cadeia de neurônios, é um conjunto complexo de atividades, um efeito dominó de eventos no seu sistema nervoso está sendo desencadeado por conta dessa tua crença irrefutável de que você é burro, de que você não tem capacidade, de que você não merece determinado resultado. É por isso, cara, que uma galera estuda, estuda, faz um monte de coisa e não passa, não consegue, entendeu? Isso aqui é uma resposta para a grande parte das pessoas que passam por esse problema. Então vamos lá, vamos falar o que fazer a partir de agora, tá bom? Então pensa nas tarefas cotidianas que você considera chatas. Então essas tarefas cotidianas que você considera difícil, desafiador, chato, tediosa, como você pode repensar essas atividades, ou seja, como que você pode deslocar o ponto de apoio dessas atividades? E eu vou te dar um exemplo agora, para você entender. Só pense em quais são essas tarefas, eu vou dar o exemplo, vocês vão entender muito bem. Vocês vão entender muito bem, tá bom? Então, ó, como você pode repensar essas atividades? Se você puder anotar quais são as atividades aí, vai ficar mais fácil depois para você saber como trabalhar elas, como que eu vou te dizer. Ah, por exemplo, cara, treinar para mim, eu considero muito chato. Vou te falar o que fazer. Sentar e realmente estudar é uma parada que eu considero muito tediosa. Eu vou te falar o que fazer. Mas deixa correr. Pois é, eu tenho esse problema. Igual o Gabriel, é correr. Correr para mim, cara, é uma atividade que eu odeio, eu não gosto de fazer. Eu tenho que estar sempre repensando o que eu acho a respeito da corrida, porque senão eu não vou correr. Eu tenho que estar sempre repensando o que eu acho. Eu tenho que estar sempre repensando o que eu acho. Eu tenho que estar sempre repensando o que eu acho. Eu tenho que estar sempre repensando o que eu acho. Eu tenho que estar sempre repensando o que eu acho. Eu tenho que estar sempre repensando o que eu acho. Eu tenho que estar sempre repensando o que eu acho. Eu tenho que estar sempre repensando o que eu acho. E aí eu tenho que estar sempre repensando o que eu acho. Obrigado.